Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas, que bacana, aula de matemática, para você, estudante do sexto ano, a nossa vigésima aula, nós já estamos aí a 20 aulas juntos, trilhando esse caminho da educação, esse caminho da educação matemática, aprender matemática juntos, tá bom? Então, vem comigo, aquele momento de apresentação, muito embora você já me conhece, certo? Eu sou o professor Iago Ramos, sou professor de matemática, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, e bom, eu tenho pele branca, cabelo preto, estou vestindo uma camisa azul, por cima um jaleco branco, e atrás de mim, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, tá bom? Mas beleza, passadas as apresentações, o que é que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai aprender a identificar ângulos em figuras poligonais, tá? Em polígonos, nós já tivemos uma aula sobre polígonos, lembra? Polígonos regulares, polígonos não regulares, pois é, nessa aula, a gente vai de novo trazer os polígonos e aprender a ver onde é que ficam ângulos nesses polígonos. E a gente também vai entender um pouquinho, uma ideia do que seja ângulo, porque para a gente identificar o ângulo no polígono, a gente precisa ter uma ideia do que é ângulo primeiro, tá bom? Bom, então o que é que a gente faz? A gente vai agora para o nosso quadro aqui, o nosso quadro virtual, essa tela sai e rapidinho a gente coloca a outra tela. Prontinho, vai aparecer para vocês aí. É isso aí, olha só, já está aí pronto para a gente aprender juntos, tá bom? Bom, por que é importante estudar geometria, né? Essa parte da aula de hoje tem a ver com geometria. Geo significa terra, planeta terra, metria significa medidas, né? Então a geometria é a parte da matemática que vai estudar as medidas da terra, olha que bacana. Mas não medidas do planeta terra, propriamente dito, mas medidas de tudo que tem forma em nosso planeta terra, tá bom? Bom, então, com as oportunidades que a gente já teve até aqui, de ver coisas sobre geometria, a gente pode perceber que ela está em toda parte, né? Tudo à nossa volta, absolutamente tudo, possui uma forma e possui medidas. Basta você olhar aí agora, aonde você estiver à sua volta, e perceber coisas, objetos que têm formas e têm medidas, né? Eu posso, por exemplo, olha só, esse objeto tem uma forma e tem uma medida, né? Assim como coisas que estão aqui à minha volta. Então, por isso que é importante a gente estudar geometria. Então, nessa aula, né? A gente precisa ter esse foco, que o que a gente vai estudar faz parte da geometria e é importante, né? Para possíveis situações do mundo real que a gente possa encontrar aí pela frente, certo? Então, você protagonizando, você sendo o ator principal, o personagem principal, você investiga um pouco e fica atento, fica atenta a coisas que você consegue encontrar na natureza, prédios, casas, automóveis ou qualquer objeto onde você consiga ver formas geométricas. Para a gente perceber que, de fato, a geometria é importante. Tá bom? Massa? Bacana? Ah, mas então, o que é que a gente vai fazer? Você lembra dessa aula aqui? Lembra dessa aula? Essa foi a aula de número 14. E foi quando a gente começou a falar dos polígonos. Você não viu essa aula? Você não lembra dessa aula? Bom, basta voltar nessa aula de número 14 e ver de novo, revisar coisas que a gente viu sobre os polígonos, tá? E aí, o que é que a gente viu nessa aula? A gente viu uma coisa muito interessante, né? Que tem a ver com as abelhas e suas colmeias, tá? O formato geométrico dos avéolos, o que são os alvéolos? São aqueles buraquinhos das colmeias, né? Aquele formatozinho tem um formato todo especial, né? Que a abelha constrói com um propósito, né? E esse formatozinho é um polígono, ó. Polígono. Então, esse polígonozinho aqui lembra um alvéolo de uma colmeia, tá bom? É uma forma geométrica aqui, ó. Que vai lembrar o formato do buraquinho que tem lá na colmeia, tá? E a gente sabe que isso aqui é um polígono. Por que que essa figura aqui é um polígono? Porque é uma figura geométrica plana, tá? Que tem ângulos. Tem ângulos, professor? Pois é. E o que são os ângulos nos polígonos? Bom, os ângulos nos polígonos são essas aberturazinhas aqui, ó. Isso são os ângulos no polígono. Os ângulos internos. Por que internos? Porque ficam dentro do polígono. Então, são essas aberturazinhas. Quando um lado do polígono se encontra com o outro, esses dois lados formam uma abertura. E essa abertura é nada mais, nada menos, do que um ângulo. E aí você pode lembrar da trave de futebol, né? O poste vertical se encontra com o poste horizontal. E essa abertura entre eles dois é o que a gente chama de ângulo. E é por isso que, muitas vezes, quando um jogador de futebol faz um gol e a bola passa exatamente na quina dessas traves, os narradores de futebol dizem que aquele gol ali foi feito no ângulo. Justamente por causa do ângulo da geometria, que é essa abertura, tá? Então, no polígono, um ladozinho do polígono se encontrando com o outro forma uma abertura. E essa abertura é um ângulo interno, um ângulo que está dentro daquele polígono. Tá bom? Bacana? Bom, então o que é que a gente vai fazer? Vamos aqui analisar alguns polígonos que você já conhece. Essas três figuras geométricas planas, esses três polígonos que aparecem aí, você já conhece. Tá? Em azul, você sabe que esse é o triângulo. Em verde, você sabe que esse é o retângulo. E em laranja, você sabe que esse é o quadrado, tá? E antes que a gente vá ver os ângulos nesses polígonos, a gente precisa saber que todo polígono, todo polígono, precisa ter para ser construído três elementos, que são os vértices, os lados e os ângulos internos. O que são os vértices, de uma forma bem simples, são esses pontinhos aqui, ó. E esses pontinhos nos polígonos, que são os vértices, são nomeados, seus nomes são dados a partir de letras maiúsculas. Esse vértice é o vértice K no triângulo, esse vértice é o vértice L no triângulo e esse vértice é o vértice M no triângulo. Então, veja que nos três polígonos existem esses pontinhos, que são os vértices, e os vértices, a gente dá nome para eles usando letras maiúsculas do nosso alfabeto, tá bom? O que são os lados de um polígono? É quando a gente liga um vértice no outro. Quando a gente liga o vértice K no vértice L, forma esse lado aqui. Quando a gente liga o vértice L ao vértice M, forma esse outro lado. Quando a gente liga o vértice M ao vértice K, forma esse lado no triângulo. E isso em qualquer polígono, tá? Aqui no caso do retângulo, do N ao Q, forma esse lado aqui em cima. Do Q ao P, forma esse lado aqui do lado. Do P ao O, forma esse lado aqui embaixo. Do O ao N, forma esse outro lado aqui desse ladinho, tá? E da mesma forma se a gente for analisar ali no quadrado, certo? E o que são os ângulos internos? Isso eu já falei para você. É um lado do polígono se encontrando com o outro, formando um ângulo, tá? Então, por exemplo, se eu pego esse lado aqui, ó, que eu vou colocar em vermelho, e esse outro lado aqui, ó, que eu vou colocar em amarelo, Esse lado vermelho com esse lado amarelo forma uma abertura. Essa é a abertura. E essa abertura é um ângulo interno nesse triângulo azul. E ângulos podem ser medidos. Então, a gente pode medir esse ângulo, tá? A medida do ângulo é dado em grau, tá? Então, vamos lá. Eu vou medir esse ângulo, certo? E ele vai ter ali uma medida em grau. Olha só. Olha lá o ângulozinho. Acabou de ser formado. E olha a medida dele. 101,58 graus. Tá? Então, esse ângulo formado no vértice L a partir dos lados que estão em vermelho e amarelo. Esse é um ângulo do polígono aí, que no caso é o triângulo. Mas só tem ele? Não. Tem outros ângulos aqui, ó. Pode ser esse amarelo, esse lado amarelo, com esse lado azul, forma essa aberturazinha aqui no vértice M. e essa aberturazinha é outro ângulo do triângulo, tá? E que a gente pode medir. Vamos medir aqui, ó. Claro que vai dar uma medida diferente do outro, né? Então, vamos verificar isso já já. Aqui, olha só. Deu 33,65 graus. Esse ângulozinho que a gente acabou de ver. E por fim, por fim, o último ângulo no triângulo é formado entre o lado vermelho e o lado azul. Que é essa aberturazinha aqui. É o outro ângulo interno do triângulo. Que pode também ser medido. E a gente vai medir esse ângulo. Olha só, ele já apareceu ali. E a medida dele é 47, aliás, 44,77 graus. Então, nós temos aí três ângulos internos de um triângulo. Por que que um triângulo tem três ângulos internos e só vai ter três ângulos internos? O nome do polígono já diz triângulo. Três ângulos. Então, o triângulo é um polígono que tem três ângulos internos. E a gente vai ver que isso acontece nos outros polígonos. Por exemplo, o retângulo. Lá em verde. Quantos lados tem o retângulo? Tem quatro lados. Esses quatro lados vão fazer no retângulo quatro ângulos internos. Então, em qualquer polígono, o número de lados, a quantidade de lados, a quantidade de vértices, que são os pontinhos, e a quantidade de ângulos internos são iguais. O triângulo, três vértices, três lados, três ângulos internos. O retângulo, quatro vértices, quatro lados, quatro ângulos internos, que a gente vai encontrar aqui e agora. Então, se eu pegar esse ladozinho aqui de cima, que eu mudo a cor para um marrom, com esse ladozinho aqui, que eu vou mudar para outra cor aqui, quem sabe um azulzão mais forte. Então, esse ladozinho marrom com esse ladozinho azul nesse retângulo verde, vai formar essa aberturazinha aqui, que é um ângulo interno do retângulo, tá? E que a gente pode medir e encontrar a sua medida em grau. Olha só. Opa! Que bacana! Apareceu, ó, o ângulozinho ali. 90 graus. Esse é o chamado ângulo reto. Ângulo com medida de 90 graus recebe o nome de ângulo reto. E por isso que o nome do polígono é retângulo. Ó! Ângulos retos. Todos os ângulos aqui dentro desse polígono, desse retângulo, vão ser ângulos retos. Vão ser ângulos que têm medida de 90 graus. E a gente pode continuar medindo, ó. Vou mudar esse ladozinho aqui, botar de uma corzinha diferente. Quem sabe aqui um rosa, vamos ver se fica bacana? Fica bacana. Então, o lado marrom com o lado rosa nesse retângulo, se a gente medir, vai formar um ângulo e esse ângulo é 90 graus, é um ângulo reto. por isso que o nome dele é retângulo. Você sabia disso? Pois é. Que bacana. Vamos mudar agora essa corzinha aqui. Vamos colocar, sei lá, um laranja? Que tal? Então, o lado rosa com o lado laranja vão formar também um ângulo interno, uma aberturazinha ali dentro do retângulo. retângulo. Essa aberturazinha é um ângulo interno que no retângulo a gente já viu. Todos vão ser retos. Todos vão ser 90 graus. E por último, só faltou esse aqui. Olha só. Perfeito. 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 Que bacana. Que massa. Belezinha? Bom. Vamos analisar agora no quadrado. Mas eu queria que você pensasse o seguinte. Olhe para o retângulo e olhe para o quadrado. Como é que você acha que serão os ângulos internos do quadrado? O que é que você acha que vai dar nesses ângulos internos do quadrado? Vamos ver? Então me ajuda aí. Vamos mudando as cores para a gente saber onde a gente está mexendo. Então vou pegar esse ladozinho de cima. Vou colocar uma corzinha diferente. Um verde mais forte. E vou pegar esse aqui e vou colocar de outra cor também. Quem sabe aqui uma coisa mais voltada sei lá para um laranja assim mais uma coisa mais mais escura. Um laranja mais escuro. Algo próximo do marrom. Ah! Então vamos lá. Esse lado verde com esse lado aqui vai formar uma aberturazinha aqui. É um ângulo interno do quadrado. E vamos ver quanto é que mede esse ângulo. Nossa profissão deu 90 graus igual ao do retângulo. Exatamente. Por isso que eu pedi para você comparar o retângulo com o quadrado. Porque os ângulos internos do retângulo todos são retos 90 graus e a mesma coisa vai acontecer no quadrado. a mesma coisa. A mesma coisa professor. A mesma coisa. Só que enquanto eu estou medindo esses ângulos eu gostaria de que você pensasse por que que os ângulos internos de um retângulo são iguais aos ângulos internos de um quadrado ou porque os ângulos internos de um quadrado são iguais aos ângulos internos de um retângulo. Então enquanto eu estou medindo esses ângulos você está pensando tudo sobre isso e está tentando aí encontrar uma resposta para a pergunta que eu fiz. E essa resposta é claro você vai dar para você mesmo certo? Ou para você mesma. Olha lá os quatro ângulos internos são de 90 graus. Agora por quê? Porque o quadrado é um retângulo professor o quadrado é um retângulo? Sim retângulo retângulo ângulos retos os ângulos internos de quadrado são retos ângulos que medem 90 logo o quadrado é retângulo mas lá vem a atenção a observação muito importante o retângulo não é quadrado para 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 tudo professor como assim? Repita professor eu vou repetir o quadrado é um retângulo o retângulo o retângulo não é um quadrado por que que o quadrado é um retângulo? porque os ângulos internos do quadrado são ângulos retos ângulos que tem medida de 90 graus e por que que o retângulo não é quadrado? porque para ser quadrado esses quatro ladozinhos aqui tem que ter o mesmo tamanho a mesma medida no retângulo os quatro não tem a mesma medida então por isso que o retângulo não pode ser chamado de quadrado belezinha então tá aí polígonos né identificamos os ângulos desses polígonos como a gente pode identificar em qualquer outro beleza é isso aí então vamos voltar para a nossa outra tela como num passe de mágica ela simplesmente aparece e curtiu a aula eu espero que sim é nós tamo junto TMJ o que é que foi importante nessa aula primeiro a gente falou que é importante né a geometria a geometria é importante porque ela aparece em situações do mundo real certo e a outra parte da aula que foi importante foi saber onde ficam os ângulos nos polígonos foi identificar ângulos em polígonos belezinha bacana mas como sempre né você pode aprender depois que essa aula se encerra tá e aí eu proponho para você o seguinte ó busque perceber em objetos ou coisas do seu dia a dia do seu cotidiano formas poligonais objetos que apareçam ali formas de polígonos e depois que você fizer isso identifica onde é que fica esses ângulos tá bom para que você comece a construir isso que a gente começou a aprender aqui na aula aí no seu dia a dia em situações que possam aparecer para você tá bom bom e aí eu vou me despedir dessa aula aguardando ansiosamente a próxima certo então fica aí o meu até logo não esquece matemática não é problema matemática é solução valeu tchau 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 tchau